Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então esperem em Deus que venha, aqui tá tudo bem, né? Aproveitei aí que acabei de gravar o vídeo da Natura e a Boticário chegou, chegou tudo junto, aí eu já vim a decidir pra gravar também o da Boticário pra mostrar pra vocês. Gente, Boticário, esse ciclo 10 tá maravilhoso, viu? Gente do céu, os preços estão assim arrasadores e o melhor de tudo é que tudo que eu pedi, com exceção acho que 4 produtos que estavam indisponíveis, mas o resto veio tudo, gente. E o bom de tudo isso é que eu divulguei antes, e esse pedido eu fiz o primeiro dia do ciclo, acho que o ciclo começou dia 28, acho que foi dia 28, no dia 27, meia-noite eu já tava fazendo o pedido com medo das coisas acabarem, porque aqui acaba muito rápido. Então vou tá mostrando pra vocês o que eu vendi, teve algumas colônias que eu peguei também pra minha pronta entrega, tá bom? Não pegou muita coisa, mas acho que eu peguei 3 ou foi 4 colônias, vou tá mostrando pra vocês. Mas antes disso, antes de mostrar pra vocês o que que veio aqui nessas duas sacolas, que eu já até abri pra dar o produto do cliente, eu vou fazer aí a indicação da corrente do bem, é gente, não podemos esquecer de fazer o bem, e aqui no YouTube o bem é ajudar as nossas amigas a crescer, porque a gente sabe que aquele canal que hoje tá grandão, ele era pequeno, e pra nós alcançar, pra nós chegar, pra nós crescer, nós precisamos de ajuda um da outra, tá bom? Então eu gostaria de convidar vocês a fazer parte dessa corrente do bem que a Erivane aí fez pra estar ajudando nós consultoras ainda pequena aqui no YouTube, pequena hoje, mas grande amanhã. Tudo isso depende de você, não custa nada, é só se inscrever, é só dar seu joinha, é só deixar seu comentário que você já vai tá fazendo engajamento e a gente já vai tá crescendo, tá bom? Então hoje eu vou estar indicando aí a Denise Vieira, vou estar indicando a Maria Araújo, vou estar indicando a Jéssica Mato, gostaria que vocês fossem no canal das meninas, vou estar deixando o link aqui, que vocês fossem lá, que vocês se inscrevessem, que vocês comentassem, que vocês compartilhassem, porque essas meninas, assim como eu, estamos aqui correndo atrás dos nossos objetivos, sabemos que não é fácil viver de consultoria, principalmente hoje, né, passando por essa pandemia, por tudo isso que nós estamos vivendo, então é todo dia matar o leão e não é fácil, então a gente precisamos ter foco naquilo que a gente quer e aqui no YouTube é crescer cada vez mais e pra isso contamos com a ajuda de cada uma de vocês, tá bom? Então vão no canal das meninas, se inscrevam, eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz e convido você a vir fazer parte da campanha do bem, tá bom? E é muito importante toda vez que vocês for se inscrever no canal das meninas, você falar que veio através da Luciene, que veio através da Ivânia e de outras meninas que estão fazendo parte dessa campanha do bem, pra campanha do bem ela ir crescendo cada vez mais, tá bom? E é isso, e é que Deus nos abençoe grandemente nessa jornada aqui no YouTube, que a gente sabe que não é fácil, e a gente sabe quem é pequeno sofre pra crescer, mas junta nós somos mais fortes, tá bom? Então vamos lá, pessoal? Ó, veio bastante sacola, já havia contado aqui a sacola, acho que se eu não me engano tem 20 sacolas aqui, tá? Veio bastante, aí pessoal, também veio revista do ciclo 11, que ela não tá... Eu não gostei muito não, tem muito pouca promoção, eu acho que esse ciclo 10, ele tem muito mais promoção que se a gente divulgar, vale mais a pena aí, pra tá fazendo até a divulgação pro Dia dos Pais. Eu não sei se seu cliente gosta de Egeu, mas Egeu tá num preço maravilhoso, Incensatez também tá num preço maravilhoso, o Água e o Cecita, que até vendeu um aqui, ó, tá num preço maravilhoso, então assim, são colônias que valem muito a pena, tá? Vamos lá, então? Aí, essa daqui tá uma promoção maravilhosa, minha cliente pediu, esse Cecita, tá? É maravilhoso. Gente, essa colônia também eu vendo super bem na promoção, Florata Red, eu peguei três, as três estão vendidas, tá bom? Aí, pessoal, eu também peguei três, três Florata Blue, Florata Blue, está dois vendidos, um é pro meu estoque, aí esse daqui também é venda, Florata Gold, Florata tá num preço maravilhoso, gente do céu, tá compensando demais. Esse daqui também está num preço fantástico, maravilhoso, tá? É o Insensatez, vale muito a pena comprar. Aí, pessoal, esse Egeu, o que fala de Egeu? O Egeu tá num preço assim, fora do normal, gente, tá maravilhoso. Esse Egeu Vanilha aqui é venda do meu cliente, esse Egeu Doce aqui também é venda do meu cliente, esse daqui também é venda, Egeu Doce também é do meu cliente, esse daqui, pessoal, eu errei. Na verdade, o meu cliente pediu dois Florata Blue e eu coloquei o código errado, aí vem o Blue e o original, vou ver o que eu faço, mas esses também já são vendas, tá? E aí, vamos ver o que tem mais... Ah, vendi também dois Egeu chocolate, tá? Dois Egeu chocolates vendidos aí, como eu volto a repetir pra você, Egeu tá num preço fantástico. Esse daqui eu peguei pra minha pronta entrega, Malbec, tá? Um Malbec, eu peguei pra minha pronta entrega, porque tá chegando o dia dos pais e eu não tenho praticamente nada de um boticário aqui, eu peguei esse praticamente não. Eu acho que eu tenho duas colônias masculinas de boticário e... Gente, é muito pouca coisa, eu conto nos dedos, assim, do que eu tenho, porque é praticamente nada. Eu peguei ela pra deixar minha pronta entrega aqui. Aí, peguei esse hidratante do Florata, maravilhoso, também está na promoção. Esse daqui é um hidratante também, é da minha cliente, tá? Amor no ar, tá bom? E veio revista, como eu já falei pra vocês. E o que mais? Ah, gente, veio essa base aqui da minha cliente também, tá na... Gente, essa base tá na promoção maravilhosa também. Quem gosta, vale a pena comprar agora, tá? E aí veio... Esse daqui tava na promoção de maquiagem, já a cada três... Não, a cada quatro itas que você pegava de um boticário, aí você tinha um desconto maior. Então, eu já tinha pegado... Eu já tinha vendido esse protetor, eu já tinha vendido esse lápis aqui, que é o retrátil. Já tava vendido. Aí eu peguei pra mim, pessoal, esse gloss aqui, que eu achei muito bonito, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse rosê. Achei lindo ele, eu experimentei. Experimentei na boca, não. Passei lá na minha mão. E eu gostei muito. Acabei pegando ele. E peguei também, pessoal, pra mim, que eu só uso da faces e eu sou apaixonada. Como tava na promoção e o preço tava maravilhoso, eu resolvi pegar pra mim experimentar esse corretivo da... Mas eu acho que veio errado a cor, veio muito claro. Ó, peguei esse corretivo da... 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 Boticário, ó. Pra experimentar. Mas eu acho que, não sei não. Eu sou... Eu sou viciada. Vocês sabem que eu tenho melasma, né? Eu já falei aqui no canal pra vocês. E é uma coisa que me incomodou ao longo da minha vida. Daí, eu descobri esse corretivo da faces, que era da... Que era da... Que era da aquarela, né? E agora é una. Gente, eu não largo por nada. Eu acho que esse daqui não vai ficar bom, não. Eu tô achando muito claro pra mim. Eu sou morena, mas... Vou testar. Olha, acho que não, ó. Escolhi errado, tá vendo? Mas eu vou colocar aí com a base. Sei lá, de repente dá pra mim usar. Vamos ver o que que eu vou fazer com ele, tá? Ou eu... Ou eu pego e vendo também. Entendeu? E aí, isso aí no valor mais acessivo. Daí, eu ganhei de brinde esse... Que que é isso aqui mesmo? Eu ganhei de brinde esse lá. É um lápis? Acho que é um lápis isso aqui. Ó, vou mostrar pra vocês. Calma aí. Ó, que lindo. Tá vendo, ó? Amei. Da Intensa. Da Intensa. Ganhei de brinde também esse da Cuide-se Bem. Condicionador pra cabelos cacheados. Eu já havia ganhado ele um tempo atrás. E aí, eu coloquei na promoção da lista VIP. E esse daqui também havia ganhado esse shampoo da Mecha. Esse daqui eu não vou vender. Esse aqui eu vou experimentar. Eu nunca usei shampoo da Natura, da Boticário. Eu vou experimentar esse daqui. Eu uso a máscara da Boticário e eu gosto, tá? E aí, eu também ganhei, pessoal, esse da Boticário aqui. E SOS Cauterização. Foram duas bisnaga dessa SOS Cauterização. Vou experimentar pra ver como é que vai ficar aí, né? Porque você sabe que agora eu tô viciada da Deodora. Esse mês... Por que que eu não vim fazer a abertura da Deodora aqui pra vocês? Porque primeiro que não tinha nada que os meus clientes pediram. E eu não ia pedir produtos pra ficar aqui sem venda. Aí, esse mês agora, graças a Deus, eu já tenho novamente novos pedidos da Deodora. Inclusive, eu vou pedir o meu shampoo porque o meu tá acabando. E aí, sim, eu venho aqui mostrar pra vocês. Porque, gente, eu não faço pedido se não tiver o produto disponível lá e se não tiver vendido. Eu não faço pedido pra poder estocar. Porque vocês sabem que eu vendo através de revista. E vender através de revista é isso. É divulgar, divulgar e ir lá e fazer pedido. Infelizmente, eu divulguei, divulguei e vendi. O produto tá vindo disponível. Por isso que eu acabei não vindo fazer a abertura da Deodora aqui pra vocês. Mas esse mês vai ter aí, tá bom? E, ó, acabou. Foi dois pedidos maravilhosos aí pra vocês, tá bom? Foi um pedido de R$836,34 e um pedido de R$671,84, tá bom? Falo pra vocês. Tá assim... Meu, eu fui no espaço da Boticário e eu fico doida. Eu cheguei lá. Eu fui a primeira pessoa a chegar. Abri 9 horas. Quando foi 9 e 10 eu já tava lá. Gente, a gente fica perdida, né? Tanta coisa assim pra gente poder pegar. Mas, como eu vim através de revista, não faça estoques grandes. Eu não peguei praticamente nada, como vocês viram aqui no meu pedido. Mas eu falo pra vocês. Se você vende Boticário, se você gosta, se você tem cliente, divulgue. Porque esse ciclo 10 da Boticário está, assim, maravilhoso. E falo pra vocês. Não chega nem aos pés o 10 do 11. O 10 tá 10 mil vezes melhor, tá bom? E eu fiquei muito feliz porque eu consegui pegar tudo aquilo que eu vendi, né? Me confundi nesses dois Egeo na hora de passar. Vou ver o que eu vou fazer. Se não, eu vou pedir outro Egeo Blue, que é o que o meu cliente havia pedido. Tá bom? Fiquem todos vocês com Deus. E que Deus abençoe grandemente, tá bom? As vendas de vocês, tá? Beijo, gente. E aí